No sentido de tipo, ai, você só tem que fechar o olho aqui, se visualizar e vai se manifestar, tipo, quase que imediatamente, assim. E tem um delay de tempo. Tudo que a gente vê, a cadeira que você tá sentada, a cadeira que eu tô sentada, tudo que é físico que a gente vê, começou no pensamento de alguém. E não foi instantâneo. Essa pessoa, ela teve que ficar ali matutando, pensando, testando, visualizando. E ela tá tão presente, fazendo aquilo que ela tá fazendo, naquele momento, que tá alinhado com aquela visão que ela quer criar, que ela não deixa que pensamentos negativos e limitantes entrem no meio do que ela tá fazendo. E a maioria de nós, não. A maioria de nós fica de olho fechado, fica tentando visualizar, vê que ainda não manifestou, e daí começa a falar, ah, não funciona, ah, não dá certo, ah, não é pra mim, ah... E daí, é essa conversinha que faz com que ela não consiga, de fato, chegar onde ela quer chegar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão assistindo mais um episódio do Cris e Greg Podcast. Hoje aqui, novamente, com o meu queridíssimo co-host, Elias Braslu, o co-host mais lindo, segundo a minha esposa. E, mais uma vez, um prazer estar imenso, inenarrável estar com você aqui hoje. Inenarrável? Você tá bonito nas palavras, hein? No começo do podcast, você não era soltinho, tá soltinho. O imbigo. O imbigo. O imbigo. E hoje, como vocês podem ver, a gente tá aqui, né, até vai entrar na câmera geral, aqui a gente tá no meio do churrasco do Cris e Greg Podcast. Primeira versão, primeiro churrasco que a gente tá fazendo. Estamos aqui com um cara gigante, bilionário, dono de múltiplas empresas, gênio, 173 de QI. Filantropo. Foda, filantropo, entendeu? Ajuda as pessoas aí. Já construiu mais de 15 escolas na África. André Germano. Vamos, 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 vamos. Brincadeiras à parte, fiz aqui essa introdução. Brincadeiras não, né, que vai se concretizar. Com certeza. Mas aqui, de maneira geral, o André é um grande amigo meu, um grande amigo nosso. Um cara foda aí do mercado, que já acumulou muitos resultados e tá no começo da jornada, nem começou ainda, já fez coisa pra caralho. É um cara gigante aí, gênero em mentalidade, trabalhando em diversas empresas. Um prazer estar com vocês aqui hoje. É, engraçado que eu tava falando com o meu sócio, a gente tá fazendo agora 10 dígitos por mês. E eu tava falando pra ele, cara, o que que tá impedindo a gente chegar a 12 dígitos? E a gente tava ali pensando o que que a gente poderia fazer, de fato, pra gente chegar nesse próximo nível. E vai ser justamente o que a gente vai falar aqui hoje. Porque a única coisa que impede a gente de chegar ali aonde a gente quer chegar é a nossa própria mente. Somos nós mesmos. Daí, quando eu entendi isso, mudou o jogo pra mim. Fala assim, existe um truque matinal. É um truque matinal. São três simples fases que você se repete todos os dias pela manhã, que vai mudar a maneira como você pensa, vai fazer você começar a futura 10, 11, 12 dígitos a cada 12 horas e 53 minutos. Mas parece brincadeira, só que às vezes só de você falar, sei lá, 10 dígitos, a nossa mente já para e fala, não, isso não é possível. Então já é um bloqueio, já é uma crença limitante, né? Com certeza, com certeza. Até porque se você for olhar na história da humanidade, o quanto que a gente avançou, imagina, 150 anos atrás, você fala pra alguém que você conseguiria estar em 10 horas do outro lado do mundo, ou talvez não do outro lado do mundo, mas tipo, Brasil e Estados Unidos em 10 horas, 14 horas, a pessoa achar que você é louco, porque era algo surreal, assim, eles nem conseguiam imaginar, porra. Avião, por exemplo, coloca um cara desse dentro de um avião, o cara ia ficar desesperado. Na época, era impossível, ninguém tinha feito. Mas a partir do momento que alguém falou, porra, talvez a gente consiga fazer. O cara foi lá, teve que acreditar nesse pensamento e teve que executar até dar certo. Então tem um limite que a gente só tem esse limite porque ninguém fez, a gente não viu, ou nós não fizemos ainda e a gente acha que não consegue fazer. Isso é engraçado até se olhar no próprio mercado, que a gente vem ali do mercado de dart, né? Se você for olhar, tipo assim, até pouco tempo atrás, era uma parada muito absurda a galera que fazia, tipo assim, 100 mil por dia. Era muito absurda, uma parada, tipo, muito surreal, assim, caralho, o cara faz 100 mil por dia. Aí foi um cara começar a fazer 100 mil por dia que, tipo assim, vários começaram a fazer, tipo, muitos começaram a fazer e agora isso tá acontecendo de novo, só que 7 dígitos, né? Perfeito. Fazer um milhão por dia. Aí a galera que tá começando a fazer, a gente já vê alguns players fazendo isso, né? Exato, e por isso que a ambiência é muito forte, né? A gente fala bastante e eu acho que poucas pessoas têm essa noção de fato, né? Que vai além de simplesmente estar perto de pessoas que faturam, mas é até a questão energética, tipo, literalmente. Você começa, você entra ali, você fala, começa a trocar ideia, você começa a ouvir o que as pessoas tá falando e você fala, caramba, porra, talvez não seja tão difícil. Você começa a ver que a pessoa, tipo, ela não é um gênio, não é uma pessoa de outro planeta. Você fala, porra, é gente como a gente, você conseguiu, olha a história dele, não sei daí sua mente começa a acreditar que talvez também seja possível pra você. Tem até a história do Roger Bannister, que é um cara que eu gosto muito, que até, eu não vou lembrar exatamente a data, mas até aquela data ninguém tinha feito uma milha em menos de quatro minutos. Daí o cara foi lá e fez uma milha correndo em menos de quatro minutos e daí no ano seguinte mais de 37 pessoas fizeram também. Nossa! Então, só de olhar uma pessoa conseguir atingir o resultado, outras pessoas acreditaram que era possível fazer a parada e daí a partir dali começaram a fazer. Então, a gente vê isso nas Olimpíadas, né? Cada Olimpíada a gente vê um pouquinho do limite ali ser ultrapassado. Então, é um bloqueio mental sempre que as pessoas têm. Se a gente pegar até a história do Goggins ali, ele correu a ultramaratona com três dias ali de preparo, com um monte de coisa necessária na corrida, nem usava gel, nem usava nada, quebrou o tornozelo. Não é recomendado, é recomendado que vocês se preparem, só que ele mostrou ali que quando a mente dele tá forte, não tem nada que, assim, nada que consiga parar ele. Então, se a pessoa estiver bem preparada, né? Mas como que a gente consegue ter esse preparo na nossa mente? O que a gente pode começar a fazer pra ter essa mente de vencedor? Essa mente que, olha, é... É até engraçado, eu converso bastante com o André. Ele sabe disso, que eu tô falando um negócio, aí eu paro de falar, aí eu tento refazer a fala porque eu sei que... Por exemplo, a pessoa pegou um limite, mas será que ver como limite já não é uma crença limitante? Perfeito. Então, como que a gente pode quebrar isso pra que a gente consiga alcançar resultados que a gente nem imagina? É, eu acho... Isso é um... Até pra contar um pouquinho da minha história ali, eu fui pros Estados Unidos muito cedo, e eu acho que ali já foi um desbloqueio muito forte na minha cabeça, porque tinha ali um futuro que todo mundo na escola... No geral, assim, no Brasil, todo mundo não, a maioria das pessoas, não gosto de generalizar nada, mas a maioria das pessoas tinha muito claro. Esse é o caminho que a gente precisa seguir dentro da sociedade que a gente tá para atingir o sucesso, né? Ia ali pra faculdade, daí vários amigos meus que já estavam em faculdade, tendo aquela jornada, na minha opinião, horrível, assim, de tipo, sair de casa cinco da manhã, pegar três busão, trabalhar, daí depois de trabalhar o dia inteiro, vai pra faculdade à noite, ficar naquela vida difícil. Daí eu vi alguns amigos, começou com um amigo meu, eu lembro exatamente o Rodrigo, ele viu uma oportunidade, que vem uma outra coisa interessante, né? Porque a gente só sabe que alguma coisa é possível, ou a gente só deseja algo a partir do momento que a gente sabe que aquilo existe. Se a gente não sabe que existe, a gente nem deseja. Então, na época o Rodrigo veio, a gente já tava, a gente era amigo de infância, mas ali naquela época a gente já tava um pouco mais afastado, e daí ele veio falar comigo do nada, falando, é, eu ganhei uma bolsa pra ir pros Estados Unidos jogar bola. Falei, porra, como assim ganhei uma bolsa pra ir pros Estados Unidos jogar bola? Ele, é, não, os Estados Unidos, eles oferecem bolsa pra quem joga bem, e daí você vai lá, você vira um student athlete, você vai pra ganhar moradia, a escola, a educação, e também você joga representando a escola. Daí ali eu falei, caramba, existe isso. Então começou com existe isso, abriu uma possibilidade, um potencial dentro da minha cabeça que era inexistente antes. Daí ali eu já comecei a matutar, comecei a pensar, comecei a investir tempo, e é muito engraçado, porque a gente fala de crença, e a maior parte das pessoas não entende o que é crença, né? E crença nada mais é do que um pensamento que você pensa com frequência. E a gente tem de 70 a 80 mil pensamentos por dia, e 95% desses pensamentos são iguais ao dia anterior. E 95% deles, a gente nem sabe do que a gente tá pensando, a gente só tá com 105% do tempo. Então a gente não sabe do que a gente tá pensando na maior parte do tempo. Doideira. E isso cria a nossa realidade. Então enfim, eu descobri que existia essa possibilidade, mas ainda tava um pouco distante, mas já existia a possibilidade, eu já tava pensando. E daí já vem outras coisas que também é engraçado, porque esse meu amigo, ele jogava na Ponte Preta, então ele era muito bom em futebol, e eu não jogava. Então já vai, porra, o moleque é muito bom, talvez seja por isso que ele conseguiu, né? Algo que poucas pessoas conseguem, ele já tem preparo. Mas daí, a minha irmã, ela começou a treinar. Ela foi pra um programa, ela descobriu um programa pra jogar bola e fazer inglês, e ela começou a treinar, começou a se dedicar, e ela era bem ruinzinha também, e conseguiu a bolsa. A partir daquele momento eu falei, puta que eu pariu, se ela conseguiu, eu também consigo. Ali fez um estalo na minha cabeça, assim, que eu comecei a treinar, eu treinava cinco vezes por dia, e eu não tinha noção, eu não tinha, tipo, que eu tava me machucando, literalmente, mas pra mim, não, não existia isso, eu vou chegar lá e eu vou conseguir. Daí eu treinava cinco vezes por dia, e daí chegou o cara desse programa que a minha irmã fez, o Renato, e falou, André, você não tem interesse de começar a treinar aqui com a gente pra tentar pleitear uma bolsa lá nos Estados Unidos? Eu falei, porra, tem muito interesse, muito interesse, era algo que for, né? Pô, não, mas é uma resposta com respeito. Talvez, vamos ver. Tem essa proposta. Merece ter aí, sei lá, não sei. Daí eu comecei, eu comecei a treinar no programa junto com eles, e normalmente, você começava a treinar em janeiro, e daí em julho, você já conseguia a bolsa pra ir. E tava todo mundo treinando ali, eu comecei em janeiro, minha irmã já tava nos Estados Unidos, e chegou em julho, todo mundo que treinava comigo foi. E eu não fui, eu não ganhei a bolsa. E ali, eu e mais um, na verdade, todo mundo foi, daí menos eu e mais um. Daí ele já bate aquele baque. Eu falava, caralho, será que, tipo, será que eu sou menos? Será que eu não sou tão bom? Daí já vem aqueles pensamentos negativos. E já vem aquele, principalmente da sociedade que a gente vem, que a gente avalia todo mundo baseado em um critério só, que é aquele cara que senta na frente, decora todas as matérias, consegue passar bem na prova ali. Eu comecei a questionar se eu tinha, de fato, nascido talentoso. Porque esse é um conceito que a gente tem, que a pessoa ou nasce um gênio, ou o cara não vai pra frente, não tem futuro, porque, enfim, não nasceu com talento. E daí começou a vir esse tipo de pensamento. E daí, na hora, e que daí eu também sou muito grato, e a gente conversa sobre isso, da religião, de eu ter nascido dentro de uma religião cristã, que me educou muito em relação à fé. E eu acreditava muito que se eu tivesse 100% de certeza, se eu pedisse pra Deus, se tivesse 100% de fé, aquilo iria acontecer. Daí eu falei, não, foda-se, não fui agora, eu vou continuar treinando, eu vou ficar aqui. Meu amigo, que tava comigo, que também não foi, ele desistiu, falou, não, isso aqui é uma merda, começou a culpar o programa, os caras que estavam lá, não, eu jogo melhor que o outro, mas ele não mandou meu vídeo, enfim. Veio com umas historinhas justificando o motivo pelo insucesso dele. Eu fiquei quieto e falei, porra, vou voltar a trabalhar. E voltei, treinar, 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 treinei por mais um ano, e daí foi em 2008, e eu lembro disso como se fosse ontem, porque em 2008 teve a crise nos Estados Unidos. Então, tipo, no ano anterior, em 2007, eles tinham dado umas 22 bolsas. Em 2008, eles iam dar duas bolsas. E o programa tinha, tipo, três vezes mais pessoas ali treinando pra ir pros Estados Unidos comigo. E galera de, tipo, de Flamengo, Cruzeiro, galera que jogava muito. E como é difícil se tornar profissional no Brasil, os caras começaram a pensar nessa possibilidade. Talvez, se eu for pros Estados Unidos, eu não preciso abrir mão de estudo. Porque no Brasil, você chega ali com 16, 17, você tem que focar 100% no futebol. E lá nos Estados Unidos, não. Lá nos Estados Unidos, eu consigo jogar bola, consigo continuar estudando. Daí, eventualmente, eu vou pro profissional. E, enfim, daí chegou eu com mais uma galera ali que jogava muito junto comigo e só duas bolsas que eles iriam dar naquele ano. E chegou em, eu acho que era julho já, junho, julho, um técnico dos Estados Unidos veio pro Brasil pra assistir a gente jogar. E eu ia começar no banco esse jogo. E o nome do menino que ia começar no meu lugar era Vavá. E o Vavá machucou. Ele machucou o pé e eu comecei o jogo de titular. Foi o jogo da minha vida. Eu fiz dois gols, duas assistências. Joguei pra caralho, pra caralho. Eu fico arrepiado de pensar nisso. Daí o cara falou, não, eu quero aquele ali, aquele grandão pra jogar de centroavante. Apontou pra mim e pro Rafa, que é um outro menino que foi comigo. E daí nós dois fomos. E de todo mundo... Ali foi um primeiro choque muito grande pra mim. Porque era claro que eu não era melhor do que os outros meninos. Mas eu tinha muita certeza que eu ia. Eu falava pra todo mundo, eu vou. Eu não vou estar aqui. Eu abraçava pessoas e falava, essa última vez que eu vou te ver por um bom tempo. Porque eu vou no meio do ano pros Estados Unidos. Eu tinha muita fé, mas era muita certeza mesmo. E daí, de fato, aconteceu essa situação e eu ganhei uma bolsa pra ir pros Estados Unidos. Então, ali foi o meu primeiro contato com isso. Eu falei, cacete, tipo... E eu não era mais inteligente. Minhas notas eram todas medianas na escola. Então, tinha isso contra mim também. Porque eles levavam isso em consideração. Tinha que ter a nota boa. Isso. Tinha que ter uma média ali ideal pro pessoal te aceitar lá na escola. E eles meio que ignoraram isso. Porque o cara queria muito que eu fosse. Por causa desse... O Pelém carnou o cara. Exato. E foi muito louco. Porque ali que eu falei, caramba, caramba. Tipo, foi o primeiro contato que eu tive com o poder da mente. E, enfim, foi um momento de virada de chave ali pra mim. Mas você nem estudava nada nessa época. A questão da mentalidade. Não, mas eu já... Não, não estudava ativamente. Mas eu tinha a parada da fé. Que eu acreditava muito. Mais do que a maioria da galera que vai pra igreja. Mais que meus pais, com certeza. Tanto que eu não entendia porque que meu pai falava de fé. E chegava em casa preocupado com as coisas. Olhava pra ele e falava, porra. Tenha fé, tipo... E você fica até com medo de falar isso, né? Porque eu, como criança, eu falei uma vez pra ele isso. E ele ficou muito bravo comigo. Muito bravo. Daí eu nunca mais falei. Mas eu acreditava muito. Então, foi o primeiro contato. Mas aí, pra voltar pra sua pergunta, né? Que tipo de coisa que a gente pode fazer? Cara, começa com o que o Pelé fez, Stephen Curry faz e vários outros atletas. Que é, literalmente, visualizar o seu resultado final desejado. Como se ele estivesse acontecendo agora. E ficar ali, acreditando naquela parada. E é o que a gente faz quando a gente é criança, automaticamente. A gente fica ali, nossa, quando eu for aquilo lá. Ai, a gente fica visualizando, pensando. A gente começa a transformar aquilo em realidade no presente. Com bonequinhos, com brincadeiras. Então, eu acho que começa por aí. Começa visualizando o seu resultado final como se já fosse uma verdade hoje. E daí, sua mente passa a acreditar. O que você acha que atrapalha? Porque, assim, a gente, às vezes, escuta isso. Sobre mapa dos sonhos, visualização. Mas o que você acha que acontece que faz com que muitas pessoas comecem a imaginar, comecem a desenhar o mapa dos sonhos, mas não saem do lugar? Elas acontecem com elas mesmas. Elas acontecem. Porque é engraçado. Porque eu acho que a lei da atração veio mais forte, no contexto geral, com o documentário Segredo. E o Segredo, ele é um pouco black. É um pouco agressivo. No sentido de, tipo, ai, você só tem que fechar o olho aqui, se visualizar e vai se manifestar, tipo, quase que imediatamente, assim. E tem um delay de tempo. Tudo que a gente vê, a cadeira que você tá sentada, a cadeira que eu tô sentada, tudo. Tudo que é físico que a gente vê, começou no pensamento de alguém. E não foi instantâneo. Essa pessoa, ela teve que ficar ali matutando, pensando, testando, visualizando. E ela tá tão presente, fazendo aquilo que ela tá fazendo, naquele momento, que tá alinhado com aquela visão que ela quer criar, que ela não deixa que pensamentos negativos e limitantes entrem no meio do que ela tá fazendo. E a maioria de nós, não. A maioria de nós fica de olho fechado, fica tentando visualizar, vê que ainda não manifestou. E daí começa a falar, ah, não funciona. Ah, não dá certo. Ah, não é pra mim. Ah, e daí é essa conversinha que faz com que ela não consiga, de fato, chegar onde ela quer chegar. Broda, você consegue até explicar um pouco mais, assim, voltado da parada que a gente já trocou muita ideia, tipo, de física quântica, de fato, essa parte mais assim? Porque tem muita gente que vai olhar e vai falar assim, ah, é coach, é... É, é papo de coach, é. Mas tem uma puta base científica por trás também. Exato, exato. Não, e tudo é ciência, né? A gente não precisa ir muito longe, é só ver o efeito placebo. Eu acho que é, já, sei lá, mais de 40 anos a gente vem vendo isso acontecer, né? Vários remédios que a pessoa tá tomando um negócio de açúcar, mas por acreditar que a parada vai ser a cura dela, ela de fato se cura. Ou seja, não é, tipo, não é historinha, gente. A mente, literalmente... Aquela tortura japonesa, né? De botar o cara vendado lá, coloca o negócio pra pingar e fala que é o sangue dele. Exato. Vai morrendo aos poucos pra acreditar que aquilo é o sangue dele, de fato. Exato, exato. Então é a mente criando, a mente cria. Então, eu acho que o que limita as pessoas, de fato, é isso. É a própria mente delas, as historinhas que elas contam. E é difícil falar sobre papo de coach, né? Porque quando a pessoa fala que é papo de coach, me fala mais sobre ela do que sobre o coach em si. Porque tem médico bom, médico ruim. Tem coach ruim, coach bom. Tem, enfim... O coach nada mais é do que um treinador. Alguém que vai conseguir fazer as perguntas certas pra você encontrar os caminhos que já tem dentro de você pra você atingir um objetivo. Então, voltando pro que a gente tá descobrindo mais recente em relação à física quântica. Não tem como não mencionar os dois já rindo. Não tem como não mencionar o doutor Joe Spencer, ele tá à frente disso. Eu falo... Vocês já sabem, mas tem cientistas de Harvard, cientistas de eu, vão pro seminário do cara pra estudar o que acontece dentro da cabeça das pessoas enquanto elas passam pelas transformações que no passado a gente chamava de milagre. Mas hoje a ciência já descobriu o que é. Então, não é mais milagre. Tem prova científica. Tanto que o Joe vai ganhar certos prêmios aí. Prêmio Nobel por descobrir certas coisas. E, enfim... Eu recomendo muito que estude o trabalho dele. Mas a física quântica basicamente fala que a gente atrai aquilo que a gente é. E a gente é o que a gente é, né? A nossa personalidade é composta do modo como a gente pensa, o modo como a gente age e o modo como a gente sente. Essas três coisas compõem a nossa personalidade. E, normalmente, a gente... Os principais programas que são instalados em nós, eles são instalados do zero aos 12 anos. E daí a gente passa o resto da vida repetindo esses programas. A gente passa a viver com esses programas em relação a quem nós somos e o que a sociedade é como um todo. Então, a gente precisa... Por isso que não é simples. Você tem que fazer um trabalho. Porque uma coisa é você aprender a nível consciente. Beleza, eu entendi. Outra coisa é você, de fato, entender a nível subconsciente. Que daí já são duas coisas totalmente diferentes. Por isso que a repetição e o grande impacto emocional são jeitos da gente conseguir, de fato, reprogramar o nosso subconsciente, que é lá que, de fato, rodam esses programas. Pô, tem duas coisas, assim... Você tá impressionado, meu irmão? Tá impressionado. Tô impressionado, meu irmão. Só o Pirol de aí. Ele falou mais uma coisa que eu quero comentar. Mais uma parte interessante que eu queria que você comentasse. O pessoal vê o quanto é científico o lance do Mind Movie. Quando eu li aquilo, eu falei, mano, é genial. Porque ele pegou alguma coisa que acontece, de fato, e ele falou, bom, isso aqui é meio que... Não é isso, tá? Mas é meio que uma fraqueza nossa. O nosso corpo fica cansado em determinado momento. Aí a gente fica mais suscetível a algumas informações. Então por que não ficar suscetível a informações boas? Eu queria que você explicasse um pouco mais pra eles entenderem o quanto científico é. Tchau. O cérebro, ele foi feito, né? Por Deus, por essa inteligência infinita. Ele foi feito pra gente sobreviver. Não foi feito pra gente ter sucesso. Então ele automaticamente, se não for treinado, ele foca em tudo de ruim que pode acontecer. Então por isso que novela bomba muito, com um monte de drama, um monte de coisa errada acontecendo, um monte de... Enfim, jornal também. É tragédia, é tragédia, é tragédia. E a galera chama muita atenção. Ou até, tipo, se tiver uma pessoa sendo ajudada de um lado e um acidente de carro do outro lado, a gente vai olhar pro acidente de carro. Então o cérebro, ele de fato foi feito pra gente sobreviver. Pra gente continuar com a espécie. Então ele automaticamente foca em tudo que pode dar de ruim, de negativo. Então a gente tem que, de fato, colocar programas ali positivos nele e tem um treinamento pra fazer isso pra que ele crie coisas diferentes. Isso é fora de sério, porque quando eu li aquele negócio do Mad Movie, mano, bugou na minha cabeça. Porque eu falei, realmente, eu fico cansado em determinado momento e aquilo que eu tô assistindo ali, tipo assim, eu fiz minha dieta o dia inteiro perfeitamente. Quando passa, sei lá, a noite, eu tô muito cansado, a energia já baixa um pouco. E aí eu falo, ah, passou na TV um negócio de McDonald's, do nada. E aí eu fui ver e falei, ah, tô com vontade com o meu Mac ou qualquer outra besteira. Então eu fiquei muito mais inscetivo com aquela informação. E aí depois eu fui descobrir, através do livro, que isso é muito bem pensado por essas marcas. Explica o que é Mind Movie. Ou você quer que eu... Explica, por favor. Basicamente, Mind Movie é um estilo de visualização um pouco mais real. É, de fato, um filme que você faz de um futuro desejado que você quer criar. Então é basicamente a gente utilizar o que a TV faz com a gente de forma positiva. Então ao invés de programar de forma negativa, a gente programa de forma positiva o nosso subconsciente. Então é muito efetivo, da mesma forma que é muito efetivo vender remédio na TV, passando ali... Você chegou a ler o capítulo do Mind Movie que ele fala ali no início. Que ele vê ali, ele fica até impressionado com o comercial. Exato. Ele fala, né? Vende Dart Response, faz... Mas basicamente é uma oferta... É uma oferta extremamente agressiva que passa na TV. Que é o... Eu considero black. Eu considero black. Porque até o Joe tava olhando e o Joe... Qual que era o nome da doença? Era... Era catapora? Era outro nome, mas era o que dava várias manchinhas na pele. É, era uma propaganda que mostrava uma doença assim horrível, horrível. Do cara tipo... O Joe que trabalha com isso nunca tinha visto aquele nível de tipo... De doença. A pessoa tava tipo morrendo. E até uma musiquinha... Tem uma musiquinha no fundo assim, bem dark. Pra pessoa ficar bem mexida emocionalmente. Tava pra preto e branco. É. E é muito louco. Eu queria ter o livro aqui, porque é muito engraçado ler aquilo. E ele sabendo o que ele sabe, ele falando, caramba, caramba. Tipo, tem sei lá quantas pessoas zumbizando literalmente ali, hipnotizada pela TV, deixando aquilo passar direto pro subconsciente. E principalmente quando é um cara com um jaleco falando. É. Porque a gente já associa, porra, o cara é médico, o cara tem conhecimento. Então, o que ele tá falando é verdade. Então, aquilo entra direto pra gente sem ter filtro nenhum. A gente não fala, porra, será que é verdade mesmo? Será que ele tá dando uma forçadinha pra vender? Será que isso daqui acontece? Não, a gente não passa isso na nossa cabeça. A gente simplesmente absorve aquela informação como se fosse verdade absoluta. Só aceita. E aí é quando começa a dar ruim. Uma coisa também é que, tipo assim, as pessoas pensam que o que elas pensam não impacta no que acontece, né? Só que tem aquele ponto lá. Que eu não lembro, foi René Descartes que trouxe aquela primeira teoria do átomo? Newton. Newton. Fernando Henrique, René Descartes é um filósofo. É a mesma coisa. René Descartes é um filósofo estranho. Foi Newton, né? A primeira versão do átomo lá, aquela que a gente geralmente aprende na escola, que é tipo a bolinha com as paradinhas em volta. E depois foi Einstein, né? Muitos anos, muitas décadas depois, e meio que despancou essa ideia de que o átomo é só matéria e que, na verdade, o átomo é 99,999999 energia e 0,000000. Porra, ele leu o livro. Ele leu o livro. Esse é o tipo de amigo que você tem que estar perto. É aquele que você recomenda o livro, o cara vai lá, compra o livro e lê o livro. O livro é muito bom. Quebrando o átomo ser você mesmo, pô. Muito bom de verdade. Então, justamente, eu queria que você só explicasse um pouco no nível mais, que você sabe melhor, como que os nossos pensamentos afetam a energia. Sim. E pelo fato do átomo ser energia, como isso se materializa na vida real. Eu acho que a primeira coisa a entender é que, de fato, pensamentos são coisas. Que eu acho que a maior parte das pessoas não tem essa percepção. Que pensamentos, quando você tem um pensamento, por mais que a gente não consiga ver, é, de fato, é uma carga elétrica que sai. Daí o Joe coloca no livro dele. Pensamento é uma carga elétrica e sentimento é uma carga magnética. Ou seja, não é uma coisa subjetiva. É, de fato, algo. São coisas. E daí, o que você quer dizer de Newton é que, basicamente, o Newton mostrava... O Newton é o cara que caiu a maçã na cabeça dele. Daí ele fez a teoria lá dele da matéria. Nem sei exatamente como que é. Mas, enfim, foi o primeiro físico mesmo. E ele tinha coisas que ele não conseguia trazer para as teorias dele. Tanto que ele começou a... A ver como, mais ou menos, como funcionava a física quântica. Mas era algo tão... Tão diferente, tão fora do que ele estudava, que ele não quis se aprofundar nisso e colocou... Não, esse negócio de mente vai para a igreja. Então, tudo que é de mente, tudo que é espiritual, a igreja vai falar sobre isso. E daí, tudo que é de matéria, daí a física entra e a gente explica como funciona. E daí, é aquele conceito de causa e efeito, que as coisas acontecem de forma linear, de fato. E daí, Einstein veio com a teoria dele que, na verdade, matéria e energia, elas são a mesma coisa. Tá 100%... Obrigadão, mas... Falou pouco, mas falou bosta. Isso, ou seja, o pensamento que você emite, pensamento e sentimento que você emite, de fato, tem um impacto real no que você vai colher da situação que você está vivendo. Então, no passado, a gente acreditava o quê? Porra, aconteceu. Tomei o soco na cara. Aconteceu. O jeito que eu interpretar isso não vai impactar de forma alguma nesse fato. É um fato que aconteceu. Tomei o soco na cara. Mas Einstein veio com uma perspectiva totalmente diferente. O jeito que você interpretar isso, a energia que você trouxer para isso, vai definir o que você vai colher no futuro. E o que você está colhendo hoje foi o que você criou no passado. Então, é o oposto de causa e efeito. É causar um efeito. Ou seja, você para de ser vítima e você passa a ser criador da sua própria realidade. Caralho, bonito, hein? Caralho, velho. Pô, o que você estava falando, mano? Vai cortar um pouco aqui do assunto, mas, mano, você conseguiu sentir gratidão, mano. É doideira. Tipo assim, bate-papo mesmo. Pô, estamos na sua casa. Pra quem não sabe, aqui é a casa do nosso mister. Eu não fiz nada e nada deixou de ser feito. E, mano, está sendo muito gratificante, de verdade. Tudo que sua mente planejou, poder acompanhar ali um pouco. Quando eu conheci, você morava lá em Santa Catarina. Estava saindo de Campinas, na verdade, para morar lá. Casa que é nosso pedaço em Campinas, fazendo dois mil por mês. Eu vi você, tipo assim, sair de um local, ia para outro, nunca ganhava menos. Era sempre ganhando mais, ganhando mais. Acontecia uma coisa que na nossa visão era ruim e se transformava em algo maravilhoso. Você ganhava cinco vezes mais, dez vezes mais. E está, tipo assim, nesse momento, falando sobre mentalidade. Tipo, para vocês, se alguém tiver com a mentalidade dizendo, não, esse foi papo de coach, mano, só acredita. Só acredita. Eu já tive vezes... Faz teste, né? É, não vai custar nada fazer um teste. Exato. Não vai custar nada você acreditar por um momento. Porque, sei lá, a pessoa está já numa fase da vida, né? Eu acho que todo mundo chega numa fase que dá aquela síndrome do impostor. Você, tipo, mano, está no seu quarto, você já batalhou, você olha assim, você fica, tipo, dá aquela tristeza, sentir vontade de chorar, seus sentimentos ficam em turbilhão de emoções ali, você fica sem saber o que fazer. E você só, às vezes, precisa do que você tanto critica, que é o coach, que é a pessoa para chegar em você e falar, calma, relaxa, deixa eu te explicar o que está acontecendo com você. Não é bem assim. Fazer as perguntas certas. O seu cérebro, ele vai sempre responder as suas perguntas. O problema é que as pessoas ficam dentro da cabeça delas fazendo perguntas limitantes. Ai, por que que isso aconteceu comigo? Por que que a vida é tão difícil? E quando você tem esse tipo de pergunta, o seu cérebro, ele responde essas perguntas. Então, quando você muda a pergunta, porra, por que que isso é bom? O que que eu posso aprender com isso? Até eu gosto muito de, quando eu comecei a estudar isso, eu passei por um momento desafiador, que foi hoje, eu sei que foi o melhor momento da minha vida. Foi logo depois da faculdade, que eu estava com uma empresa que dentro da faculdade era um sucesso, tipo, todo mundo, porra, quero comprar as coisas da sua empresa. Mas era por causa do André, porque eu era famoso, eu era capitão do time de futebol, as festas eram no meu quarto. Daí, quando eu saí de lá, tipo, sumiu André, não tinha mais André. Era tipo, porra, estou no mundão aqui, tenho que entender. Tomei um monte de decisão errado, a empresa quebrou. Daí, foi ali que um pai de amigo meu, bilionário, me deu um livro pra eu ler, O Quem Pensa Enriquece, Napoleão Rio. E o início do livro, pensamentos são coisas. Falei, porra, eu estou na merda, né? Quebrou a empresa, estava triste. O pai de um amigo meu, que tem os resultados que eu almejo ter, que é bilionário, me deu esse livro e o início do livro é Pensamentos São Coisas. Então, eu estava, tipo, totalmente aberto. Ali, eu estava, tipo, porra, finge que eu não sei de nada sobre a vida, deixa eu absorver isso com a mente totalmente aberta. Daí, ali, começou a me levar numa descoberta, né? Eu comecei a ler livros atrás de livros, alguns livros, li mais de 15 vezes, escrevi alguns livros à mão, porque eu queria, de fato, reprogramar o André. E daí, chegou, mas eu ainda tinha uma crença, por isso que crença é algo muito profundo, de que a pessoa ou nasce talentosa, ou nasce um gênio, ou vai ser um merda, vai ser medíocre. E, quando quebrou a empresa, eu estava, eu quebrei junto com a empresa, literalmente, não foi só a empresa que quebrou, eu estava destruído, eu estava destruído, porque eu achei que aquele era um negócio que ia me fazer bilionário, eu já estava ganha a minha vida, eu já, tipo, porra, eu era... Esse é um caminho lindo, no Deus do céu, André da Terra, literalmente. E daí, eu peguei um livro ali do... Puta, não vou lembrar o nome, mas às vezes você ganha, às vezes você aprende. E ali, eu li que a maior parte dos empresários de sucesso, eles normalmente fracassam três vezes antes de chegar no negócio, que é a virada de chave da vida deles. Daí, a partir dali, eu falei, cacete, peraí, eu comecei a buscar quantos negócios eu já tinha quebrado no passado pra ver se o próximo seria o que daria certo. Então, até a fórmula do Thierry Wecker de manifestação, né? Programação leva seus pensamentos, pensamentos levam seus sentimentos, sentimentos levam suas ações, as suas ações geram os resultados. Então, ali, minha programação, ou seja, o jeito que eu interpretava o mundo mudou. Então, a partir daquela informação, eu falei, porra, então, na verdade, é bom que eu fracassei, eu já passei por um primeiro fracasso, e eu fiquei entusiasmado, essa programação, esse pensamento, mudou totalmente o meu sentimento. Antes, o sentimento era de depressão, sou um bosta, não vou conseguir fazer acontecer, e mudou pra caralho, porra, eu tenho que ir pro próximo, eu tenho que errar mais rápido, eu tenho que ir pra cima. Então, me gerou um entusiasmo pra já começar a fazer outros modelos de negócio. Então, foi uma crençazinha que mudou totalmente o resultado da minha vida. Então, é algo muito profundo, cara, é muito profundo, porque tem muita gente que faz muito dinheiro, que é menos inteligente que a gente, ou que qualquer outra pessoa que às vezes analisa, mas daí tem gente que é muito inteligente e não consegue fazer dinheiro nenhum. E tem mais a ver com as crenças, os programas, do que qualquer coisa de fato que a gente associa à inteligência. como é que é o Flávio Augusto falou que o... Os mais inteligentes trabalham pros mais corajosos. Quem vão trabalhar pros mais corajosos? Isso é os mais burros, quem é corajoso mesmo é burro, né? Porque se a pessoa muito inteligente, ela vai pensar em todas as possibilidades do que vai acontecer e ela não faz, ela se trava de tão inteligente que ela é. Exato. Porque ela considera muita coisa, ela fala, porra, mas será? E se isso acontecer, isso é aquilo acontecer? O Tony Robbins fala, ele fala que se ele soubesse tudo o que ele ia passar antes dele ter começado o primeiro negócio, ele nunca teria começado. É doideira, porque é realmente, pra quem não sabe, meu nome é Elias, quebrei duas empresas, só que até nisso da mentalidade... A terceira vai dar bom! Se eu soubesse que ia passar por funcionário me cobrando, pessoas perguntando quanto que o dinheiro ia cair, isso aquilo outro, era muito mais tranquilo fazer ficar no meu canto. Porém, você sair de um local onde você faturava onde você faturava, você ganhava, né, como CLT, dois mil reais, mil e oitocentos reais, pra você ter problemas porque você faturou mais de um milhão quando você vai administrar, pô, eu já cheguei em um milhão. Eu cheguei em dois milhões, dez milhões, então, eu sei que você conseguiu chegar. E agora, se eu tiver a mentalidade certa, entender que se eu tiver com a mentalidade boa, no ambiente certo, eu vou conhecer pessoas que vão falar assim, olha, eu passei por isso e quebrei. A empresa passou por um problema. Você tem alguma coisa que pode me ajudar? Aquela pessoa vai estar preparada, é voltar no ambiente correto, mas se eu não tiver com a mentalidade boa, eu vou desistir, vou falar, não, é melhor voltar pra ser CLT, é melhor fazer um concurso público, e isso acontece todo momento, mano. Isso é muito verdade. E essa parada de mente, pensamento, é uma parada que é tão real e você vê que não é lorota, de tanta gente, tipo, bem sucedida que fala disso, tem muita gente, todos falam. Todos falam. Todas as pessoas que são bilionários ali, são muito grandes, eles falam de pensamento. Nenhum deles fala, porra, eu era muito bom em uma habilidade técnica específica. Não, eles falavam que eles acreditaram muito. E o mais louco é que quem menos tem resultado é quem mais critica esse lance de as pessoas falarem sobre mentalidade. Exato. Não sei se é realmente uma crença ou porque a mente sabe que vai ter que sair da zona de conforto e falar, não, não, não é isso não, é outra coisa. O negócio é que você não aprendeu é o truque secreto. O negócio é que você não aprendeu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Igual, o André, ele falava um negócio direto sobre tanto ler o livro do Dr. Joy, quanto também de repetição, que era o lance que eu queria conversar com você. E eu demorei, demorei, demorei o André insistindo, insistindo, porque ele sabe que aquilo é real, ele tem a convicção, então ele não tem receio de continuar falando ali porque acredita nas pessoas. E aí, cara, quando eu li o mesmo livro pela segunda vez, eu falei, mano, eu li esse livro aqui nunca na minha vida. Não, não é possível que eu tenha lido ele e não tinha visto isso aqui. Eu li pela terceira vez, falei, não, é absurdo, isso aqui, então às vezes você tem um caminho, só que sua mente não está acreditando que é aquilo ali. Então você fala assim, ah, mas eu assisti o curso inteiro e não tive o resultado. Ah, mas eu apliquei o curso inteiro, mas eu não tive o resultado. Mas pô, aquela pessoa teve o resultado? Foi exatamente aquilo que ela fez? Então faz, faz até dar certo. Eu queria falar com você sobre a repetição, qual é a importância da repetição na sua vida, quantas vezes você já leu o livro do Dr. Joe, hein? Amorado, eu acho isso muito louco porque até, a gente estava em um evento agora, nesse final de semana, do DNA de gigantes. eu nunca tinha ouvido falar do cara ali, o principal, o André, que é o gigante, mas eu fui por causa do, do Janguê Diniz. E o Janguê Diniz, ele fala muito de obstinado, né? Ele fica obstinado, obstinado, e eu acho que está muito associado a isso, porque quando você, de fato, é obstinado, você, você repete muito, você faz aquela parada muitas e muitas e muitas vezes. E como eu fui muito obcecado por livros e comecei a entender como que, de fato, que a gente aprende, eu comecei a entender que, tipo, você só começa, de fato, a dominar a parada, primeiro, quando você lê, no mínimo, três, quatro, cinco, seis vezes, tipo, lê várias vezes repetidamente e você está executando a parada. Porque cada vez que você vai ler, você é uma pessoa diferente, que está passando por desafios diferentes dentro do modelo de negócio. Então, quando você faz a quinta leitura, a sexta, eu escrevi um livro inteiro à mão, tipo, eu li 15 vezes do Tony Robbins, que é um livro gigantesco, Desperta o Seu Gigante Exterior. Quando você começa a entender que, tipo, quanto mais você vê aquilo, mais aquele conteúdo passa a fazer parte de você, de fato, você se torna um inconsciente com o Peter. Primeiro, você não sabe o que você não sabe. Então, você está perdido, eu nem sei o que eu não sei. Mas aí, você vai para os ambientes certos, com as pessoas certas, você começa a falar, caralho, eu sei que eu não sei. Porra, eu sei agora que eu não sei disso, não sei daquilo. eu sei que eu não sei dessas coisas. Mas a partir do momento que você sabe que você não sabe, você já sabe o que você precisa buscar, o que você precisa aprender. Depois de começar a aprender aquelas paradas, você, depois de repetir muito, você entende que você sabe que você sabe. Mas ainda não é parte de você. Você ainda está, tipo, porra, eu me esforço, ainda é um esforço consciente para eu executar aquela função, eu ainda tenho que ficar revendo. Mas quando você fica mestre mesmo, que são aquelas 10 mil horas fazendo a mesma coisa, você fica tão bom que você nem sabe o que você sabe. Que, tipo, já é automático, você é inconsciente, competente, já é quem você é. Então, quando eu comecei a entender isso sobre autoimagem, identidade, crenças, eu tomava uma decisão, hoje ainda, eu tomo uma decisão de dominar algo, eu fico obcecado com aquele algo. Eu vou fazer aquilo até dominar. E os moleques até me zoam bastante, porque, porra, nos últimos dois meses eu comprei não sei quantos cursos, consultoria, milhares de coisas, porque a gente decidiu dominar um aspecto ali da nossa operação. E, enfim, o único jeito, de fato, da gente dominar é com a repetição. E eu já tive a obsessão que é uma coisa só de ego, de, porra, eu quero ler um livro por semana. Você quer ler um livro por semana ou você quer dominar o conteúdo? Porque tem uma diferença gigantesca. Chegou um momento que, de fato, eu estava lendo um livro por semana, um monte de livro. Mas e aí? Tipo, eu pincelava o livro, eu retia menos de 5%. Daí eu comecei a entender isso, eu comecei a fazer podcast ensinando livros, porque daí eu leio o mesmo capítulo sete dias, e daí eu ainda tenho que ensinar num podcast sobre aquele mesmo capítulo, que daí eu retenho 95% da informação. Ali que eu comecei a entender. Porra, entendi. Agora, se eu quiser, de fato, dominar alguma coisa pra fazer parte de mim, eu tenho que, de fato, repetir, repetir, repetir. E com um grande impacto emocional, melhor ainda, porque daí reforça mais suas conexões neurais e aquilo faz parte de você. Pô, é muito sinistro, porque... Agora ele falou, ele já tinha isso aqui inconsciente também, porque você treinar cinco vezes ao dia, você tá repetindo. você fazer igual o Kobe Bryant fazia da vida, beleza. O cara chegava às seis da manhã e o Kobe já tava todo suado. Exato. Porque ele chegou às quatro da manhã já jogando basquete ali, já treinando, já fazendo x coisas. E é sinistro, porque de tanto ele repetir, tem uns edits que fazem que eu acho sensacional. É o... O LeBron James, não. Stephen Curry. O Jordan. O Jordan fazendo movimento e aí botaram o Kobe do lado, é o mesmo movimento. Tipo assim, é a mesma pessoa, basicamente. Sim. E é de tanto por quê? Porque o Jordan era o padrinho, o Kobe, e o Kobe espelhava ele ali e dominou de tal maneira que as pessoas olhavam o movimento e falavam, é o mesmo movimento. Sim. Porque ele treinou dia após dia. E é muito louco, brother, isso é muito louco, porque eu... Eu comecei a palestrar, não sei se o pessoal conhece o Polose, mas é um cara grande, Campinas, palestrante, inteligência emocional. Eu comecei como telemarketing ali dentro da empresa dele, porque eu queria estar próximo de um cara que tinha os resultados que eu almejava ter. E daí eu virei titã, cresci lá dentro e virei titã da Polose Coaching, que é o cara que faz as palestras do Polose pra vender o seminário. Uhum. Mas você tem que fazer a mesma palestra. Tipo, idêntico, falar as mesmas palavras, utilizar os mesmos gestos, caminhar da mesma forma, fazer tudo, tudo igual. E eu... Tipo, eu ficava vindo... De verdade, eu acordava, eu acordava, passava o dia decorando a palestra dele, repetindo, andando de um lado pro outro, falando como se eu estivesse palestrando na frente de pessoas. Daí, dormia, acordava o dia seguinte e fazia a mesma coisa, fazia a mesma coisa. Daí, depois de um tempo fazendo, todo mundo começou a achar que eu era igual o cara. André, você tá falando igual ele. O sotaque tava igual, o jeito de andar tava igual, eu tava ficando igual o maluco. Dali caiu uma outra ficha. Eu falei, porra, peraí, então, eu consigo ficar igual, o bilionário, igual a pessoa que tem o resultado que eu almejo ter, sem ter que, tipo, ser tão inteligente igual aquela pessoa. Só tem que decorar o modo que ela pensa, o jeito que ela lidera, o jeito que ela fala. O Flávio Augusto fala bastante disso. Porra, se o Messi, que já ganhou não sei quantas bolas de ouro, ainda tá treinando fundamento, passe todo dia, por que que a gente não fica repetindo a mesma informação e revendo o fundamento o tempo todo? Então, é muito poderoso isso. É o processo, né? Comece, aí depois que você começar, você volumiza, faz o máximo que você puder, depois que você já estiver fazendo o máximo que você puder, aí você pega e melhora. Você melhora aquilo que você tá volumizando e só depois de você masterizar aquilo que você já tá fazendo em volume, aí você parte pra uma coisa nova. Perfeito. Perfeito. Mas só depois de partida. É engraçado porque a galera desiste no início. A maior parte das pessoas, elas começam uma habilidade nova e elas não aguentam sustentar por causa da mente o início do aprendizado, que é o momento no qual tem muita energia investida, mas pra pouco resultado. Que você tem que literalmente só acreditar naquela sua visão. Você não tem o externo te mostrando que tá tendo resultado no início. Mas daí, eventualmente, você começa a ter cada vez menos esforço pra cada vez mais resultado. E daí, o jogo vira. Mas a galera normalmente para no início ali dessa curva. E daí começa, ah não, isso daqui não é pra mim, talvez eu não nasci pra isso, deixa eu tentar uma outra coisa. Daí começa uma outra coisa. Daí, beleza, agora vai. Daí começa. Não, pá, tô entendendo isso aqui. Mas aí começa a ficar difícil. Começa a não ver resultado. Daí, ah não, não é pra mim. Daí vai pra outra coisa. Mas porra, se você estudar 30 minutos por dia por 3 anos, um assunto, o mesmo assunto específico, em 3 anos você é especialista naquele assunto. E já tá ganhando um bom dinheiro falando sobre aquilo. Em 5 anos, você é um mestre reconhecido nacionalmente por aquele assunto. 30 minutos por dia. e a galera não faz isso. Prefere assistir novela, assistir jornal, enfim, e não investe 30 minutos por dia. Por quê? Porque é a mente. Se eu tivesse aprendido, começar do inglês há 3 anos, atrás de 30 minutos, era o mestre agora. Era o mestre de inglês. Agora eu fico perdendo a oportunidade de falar com gringos. A gente entrevistou a gente entrevistou os gringos. Mas outra coisa, assim, que eu queria conversar muito porque eu tenho a sorte também de ter você lá, ter o Heitor. Então, quando eu tô, às vezes, passando por alguma coisa, eu falo com vocês e vocês conseguem ressignificar aquilo que eu tô passando. Mas a pessoa que tá sozinha, muitas vezes, ele não tem alguém pra conversar sobre isso. Ou, às vezes, a pessoa que vai conversar fala, tipo assim, realmente não vejo saída pra você. Só que uma pessoa que, por exemplo, viu que tinha 5 mil reais de caixa, fez ali uma VSL no Urcana e tal, botou pra rodar, deu erro, ficou sem dinheiro, ficou às vezes até devendo e agora ela tá pensando em desistir, ela tá achando que deu tudo errado na vida dela. O que ela tem que fazer? Quais perguntas ela tem que fazer ali pra dar uma mudada? Irmão, no início da minha jornada, eu não tinha essas pessoas próximas de mim que eram referências, que eu poderia perguntar, porra, o que você faria no meu lugar ou qual que é o próximo caminho, qual que é o próximo passo que eu devo seguir? Eu não tinha. Mas, hoje, a gente vive, na minha opinião, na melhor época pra estar vivo na história da humanidade. Porque a gente tem YouTube, a gente tem acesso a informações de uma forma muito fácil. Então, naquela época, eu fiquei tão obcecado que eu não conversava mais com ninguém. Eu, literalmente, nem com os meus pais, nem com a minha família, eu não sei se eu faria de novo. Porque, literalmente, eu passava pela minha avó e fazia lá, blá, blá, blá. Eu não queria ouvir nada que fosse negativo. Passava na TV, blá, blá, blá. Eu comecei a filtrar 100% de tudo que entrava na minha percepção. Até porque eu comecei a entender sobre o sistema de ativação reticular. E daí, naquele momento, eu comecei a só alimentar a minha mente. Ou era livro, ou era YouTube, ou era ambientes. Mas eu não tinha nem dinheiro pra ir nesses ambientes, então eu só ficava focado sempre pertenente nisso. Livro de pessoas que têm os resultados que eu almejo ter. Isso é extremamente importante. Não é pegar de qualquer um ali que escreveu um livro e passou qualquer tipo de informação. Até porque você não tem ainda um filtro pra falar ah, esse cara tá falando a verdade ou não tá falando a verdade. Então, o seu filtro é resultado. Então, se o cara já tem um resultado que você almeja ter, daí você estuda tudo sobre ele. E daí, o que ele indicar pra você estudar, você vai lá e estuda também. Daí, foi assim que eu comecei. Começou com um, que daí indicou outro, que daí indicou outro e eu fui entrando e estudando e reprogramando a minha mente sem ninguém no meu ambiente ali social que tá na mesma pegada que eu, que tava estudando as outras coisas que eu. Você fala de... Pegou o drive ou outra coisa? Qual que é o seu? Que é? Tem que inventar o seu jargão, pô. Tem que inventar o seu... Código. Ah, tem que pensar. Não sei, pegou o drive? Pegou o drive? Alguém já fala isso? O Marcel fala isso, não é do drive. É o código. É o código. Marcel, se você quiser vir aqui, seja bem-vindo, ele assiste você. Pô, entendeu? Pegou o código, Marcel? É, uma outra coisa, assim, interessante, que eu queria falar, se você falasse a respeito, é sobre realmente a parte científica, química, que funciona no nosso corpo, porque, às vezes falando assim, a pessoa acha que o André nunca se estressa, nunca fica com raiva, até contando uma coisa que aconteceu hoje, né? Teve um momento que você mandou um áudio. Mandei você tomar no cu. É, praticamente. É, brincadeiras à parte, ele mandou um áudio, só que deu 10 segundos, mandou um outro áudio, tipo, irmão, não, 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 não era bem assim e tal. E isso é interessante, porque as pessoas veem que é o mundo real, não é uma fantasia, não é um negócio que acontece de, não, todos os dias eu acordo, é, bem sorrindo pra tudo que acontece, não, a gente se estressa, assim, acontece coisas que fazem a gente se estressar, só que você é o cara que eu conheço, assim, que mais consegue ressignificar isso rápido. Acontece algo, às vezes é, sei lá, o antigo André tentando ser um pouco mais forte, mas o André com a mente forte volta rapidamente e toma as rédeas de novo. Então eu queria que você explicasse como funciona isso quimicamente e o que a gente pode fazer pra começar a ter essa percepção. É, não, isso daí é uma excelente pergunta, porque é muito engraçado, né, porque você começa a falar sobre isso, a galera já te coloca, tipo, num pedestal, assim, o cara nunca fica bravo, é sempre tudo perfeito, sei o quê. E não, muito pelo contrário, foi o que você falou, acontecem uma série de coisas que a gente ainda, principalmente como a gente tem esse cérebro ainda de sobrevivência, que a nossa primeira reação, que a nossa primeira reação é uma reação dentro de um estado emocional negativo, e todo o pensamento que a gente tem, ele de fato se transforma em química no cérebro, então tem uma química, então quando eu interpreto algo como negativo, igual hoje pela manhã, liberou hormônios negativos dentro de mim, então, cortisol, adrenalina, então o seu corpo, ele fica encharcado daquela parada, então você entra num nível de informação, numa frequência que a gente chama de frequência baixa, uma frequência mais material, e daí o André de hoje, eu sempre almejo o máximo, o mais rápido possível eu sair disso, e nem reagir dentro disso, que eu falo isso pra vocês o tempo todo, tipo, você tá muito puto, não toma decisão dentro desse estado emocional, porque toda decisão que você tomar dentro desse estado emocional, vai gerar uma colheita no mesmo estado emocional, então eu na hora, hoje, depois de muito treino, eu me permito ficar no máximo 90 segundos puto, e daí eu tento nesses 90 segundos, não falar com ninguém, 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 pra eu tentar sair desse estado emocional, no máximo em 90 segundos, então mesmo quando, por exemplo, com você, e principalmente quando a pessoa é mais próxima, é mais difícil fazer isso, quando é amigo, quando é pessoa que você gosta muito, porque porra, vou mandar esse áudio mesmo, foda-se, e daí eu mandei o áudio, eu falei, porra, eu vim com um estado emocional negativo, um estado emocional ruim, e não tinha nada a ver com você, tinha a ver comigo, então na hora, eu falei, porra, eu já tinha saído da parada, daí deixa eu mandar um outro áudio, irmão, não tem nada a ver com vocês, eu tô aqui, eu vou ajudar, eu tava em estado emocional negativo, não sei o que, e já vim, aconteceu isso com o Juan esses dias também, eu fiquei muito puto, ele chegou, você tava, ele chegou atrás, porque a gente tá chegando todo dia, quatro horas da manhã, então tipo, você vê o time, a galera tem problema com o time, a gente não tem, nós tínhamos engajado, tá ligado? Quatro da manhã, tem noção, ah, pra quê? pra vender? Ah, não, a gente chega pra meditar, fazer a leitura, e daí o Juan chegou atrasado, e chegou com pão de queijo, eu fiquei puto, falei, Juan, como assim, você parou pra comprar pão de queijo, caralho, é pra você chegar correndo, quer chegar suado aqui, tá ligado? Cadê o compromisso? Eu fiquei nervoso, e reagi ali, na frente de todo mundo, e daí na hora, e o negócio aqui, tipo, é metacognição, hoje, de tanto fazer meditação, que é uma ferramenta que eu recomendo que faça, pra trazer essa auto-percepção, na hora eu falei, porra, eu tô puto e reagi, e é difícil sair dali, porque todo mundo sabe, o André tá puto, tipo, ninguém vai falar pro seu, brother, sai desse estado emocional ruim, dá um soco na cara, tá ligado? Porque você tá puto, peraí, deixa só ficar sozinho que eu vou sair, daí beleza, saí, porque o Bruno não veio ainda falar, porra, vai falar com ele, não sei o que, eu falei, que falar com ele, não vou falar com ele não, que se foda, não sei o que, eu tava puto. Daí passou um tempinho, eu falei, gente, eu vou lá falar com o Bruno, eu fiquei, eu cheguei a abracei, ele falou, irmão, me desculpa, sua intenção foi maravilhosa, você trouxe café da manhã pra gente, eu fiquei bravo, enfim, daí eu ressignifiquei, trouxe amor, e é engraçado que você até fala amor, é algo até que a maior parte das pessoas já pensa em algo meio besta, assim, meio idiota, mas se você estudar isso com profundidade, o amor é a frequência mais alta que existe, é a mais alta, todo ser humano, todos nós, tudo que a gente faz, ou é pra ser amado, ou pra demonstrar amor de alguma forma, e daí a mente começa a complicar as coisas, daí cada um, às vezes faz umas loucuras diferentes, mas a gente sempre busca amor, e, enfim, daí eu cheguei nele ali, abracei ele, e voltei pra uma frequência alta de amor, e a gente voltou a fazer o que a gente tava fazendo ali, todos focados numa mesma direção, mas eu já, hoje, hoje eu tenho essa auto percepção, que eu fico o tempo todo observando o que eu falo, e, enfim, quando eu entro em estado emocional ruim, eu tento sair o mais rápido possível, hoje eu me permito 90 segundos, daí como que muda o estado emocional? Ou muda seu foco, ou muda sua fisiologia, a fisiologia é o mais fácil, porque você começa a produzir outras químicas dentro de você, que daí já automaticamente te coloca no estado emocional mais positivo, pular numa piscina, banho gelado, sauna, correr, o Heitor já teve uma vez que ele tava no estado emocional ruim, eu falei, irmão, vai pra academia, daí ele foi pra academia, voltou e falou, porra, tô bem, e daí você conseguiu solucionar a situação, então eu acho que é isso, é mudar o foco, então, e às vezes o foco é difícil, porque você tá inundado de hormônio de estresse, então você fica ali, não, por que que isso é bom, ai não, o que que eu sou grato, e daí só vem coisa ruim na sua cabeça, você não consegue, ah não, vai se fuder com esse negócio de gratidão, você fica ainda mais bravo, então a fisiologia é algo que te ajuda muito, porque você já muda as químicas internas do seu corpo, e daí junto com isso você já vai ressignificando, coloca uma música que eleva a sua frequência, começa a pensar nas coisas que te deixam felizes, o quão longe você chegou, as pessoas que você tem que de fato fazem a sua vida se tornar rica, e daí se você sai da frequência emocional ruim, e passa a tomar decisões, uma frequência alinhada com o que você quer criar no futuro, porque tudo que a gente faz é em busca de um sentimento, quer ganhar dinheiro, por que? Ah, porque daí eu vou viajar o mundo, ah, porque que você quer viajar o mundo, ah, porque daí eu vou conhecer outras culturas, ah, e por que que você quer conhecer outras culturas? Ah, porque daí eu vou estar feliz, então o que a gente busca é felicidade. Tem uma coisa que é muito doida, eu tava conversando com a Kézia, minha esposa, esses dias, sobre, às vezes a gente fica pedindo muito pra, pra Deus algo, e, a gente é muito burro em ver que Deus preparou o nosso corpo, preparou o universo, de uma forma que nos ajude, então muitos dos nossos problemas, que a gente pede pra Deus a todo momento, seria resolvido se a gente dormisse bem, se a gente comesse bem, se a gente fizesse o que ele fala pra fazer ali, em relação a comida, bebidas, em conversar, em estar perto de pessoas boas, em estar perto de pessoas que, quando eu falo de, que acreditaram na mesma coisa que você, eu tô falando de religião, eu tô falando de pessoas que você vai chegar de forma positiva, e ele não vai vir, não, mas, você tá olhando por esse lado negativo aqui, e, isso que, a gente vem conversando aqui, é realmente muito doido, porque, a gente fala isso, desde o começo da humanidade, então, ah, não termina o relacionamento de madrugada, quer dizer, sua energia tá lá embaixo, você tá nervoso, não, fala algo no momento de briga, não, toma determinada ação, é, dentro de um quarto, com a luz apagada, ser todo fechado, tipo, sai pra fora, bota numa postura legal, vai pra uma academia, faz alguma coisa, então, muitas coisas que a gente vê como problema, hoje, era só a gente fazer o básico, perfeito, era só dormir bem, amanhã acorda, toma um café legal, conversa com pessoas boas, depois que eu tiver o momento mais feliz da sua vida, naquele momento de pico, aí você toma uma decisão, se aqui naquele momento, você fala assim, não, talvez não era isso que eu pensava, e o André me ensina muito isso todo dia, porque, eu chego com problema toda hora pra ele, eu falo, irmão, eu quero matar essa pessoa aqui, eu falo, irmão, mas será que, e aí tem algumas coisas que eu ainda fico puto, né, que é tipo assim, irmão, será que o erro não tá em você, né, na forma que você tá observando, porque a gente também tem uma cultura de responsabilidade extrema, então eu falo, irmão, mas olha como ele tá entendendo, não foi isso que eu falei, aí eu falo, irmão, mas o erro é sempre do comunicador, se a pessoa tá se sentindo atacada, não é porque você tá atacando ela não, aí tipo, eu falo, mano, realmente, é, então, se a gente, você não tiver uma pessoa como o André ali, pelo menos faz o básico, dorme bem, come, faz uma meditação, lê 15 vezes o livro do George Spencer, e aí depois você vem me falar que, que deu ou não deu certo, e só vai falar que não deu certo, se você fizer até, dá algum erro, mas se você fizer até dar certo, é, aí não dá certo, é muito louco, isso é muito louco, porque, nada tem significado embutido, nada, nada, nada é bom ou ruim, mas o pensamento faz assim, William Shakespeare, então a gente, a gente fica, é, criando o mundo, e a gente acha que tá todo mundo vivendo o mesmo mundo, mas ninguém vive o mesmo mundo, cada um tá vivendo um mundo totalmente separado do outro, dentro da cabeça, cada um tá vendo o mesmo, mesmo a festa, você pode chegar pra duas pessoas diferentes, e aí, como foi a festa? Uma fala, nossa, foi uma bosta, nossa, festa ruim, galera chata, chega na outra pessoa, como foi a festa? Festa maravilhosa, nossa, galera gente boa, música boa, não sei o que, mesma festa, duas pessoas diferentes tiveram uma percepção, totalmente diferente em relação ao que tava acontecendo, eu acho que a primeira vez que eu tive esse, esse, esse entendimento de forma mais profunda, foi quando eu tava em Nova York, no metrô, chegou um menino assim, chegou um pai, né, com dois filhos, e a menina, o pai e a menina, estavam meio cabisbaixos assim, sentaram, meio que próximo de mim, dos meus amigos ali no metrô, e o filhinho dele, tava fazendo um escarcel, escarcel gritando, ele, ele batia nas pessoas, ele tava tipo, sendo extremamente mal educado, desrespeitoso, dentro das minhas perspectivas, olhando aquela parada ali, daí chegou uma pessoa, lá com a gente, lá no metrô, levantou e falou, falou pro pai do menino, olha o que que seu filho tá fazendo, controla ele de alguma forma, para, faz ele parar, não sei o que, daí o pai olhou e falou assim, pô, a mãe dele acabou de morrer, eu não tô sabendo, é, como reagir, como responder esse acontecimento, eu acho que ele também não deve tá sabendo, porra, a partir, mudou, todo mundo mudou, o cara que veio com a perspectiva negativa, abraçou o cara, foi lá conversar com o menininho, tentou acalmar o menininho, ou seja, por que que não começou desde o início assim, por que que a gente já vai achando, que o outro tá me desrespeitando, por algum motivo, a gente nem sabe, ontem por exemplo, ontem eu parei, eu passei em cima de um buraco, uma roda do pneu estourou, a gente trocou, daí a outra furou, ou seja, o carro tava capengando, eu tava 20 por hora, tentando voltar pra casa, a galera atrás de mim, puta, puta, e eu tipo, caralho, porra, e eu trago essa percepção pra mim, eu falo, caramba, quantas vezes eu fico bravo, que o cara na minha frente tá indo devagar, falando tipo, ah, deve ser mulher, ou porra, por que que, eu acho que tá grávida, tem uma mulher grávida dentro do carro, ou deu algum BO, tipo assim, mano, tô no meu carro, tô aprendendo a dirigir, maravilhoso, e aí tipo, a gente tá aqui, eu tô trazendo toda a negatividade, não, não, isso aqui é São Paulo, mas é muito louco, porque a gente tende a achar que o outro tá, de alguma forma, fazendo algo pra machucar a gente, a gente leva certas coisas pro pessoal, e a gente nem sabe o que tá acontecendo, se a gente nem sabe o que tá acontecendo, por que não escolher interpretar de alguma forma positiva? O cara que ficou atrás de mim, sei lá, uns 15 minutos, eu tenho certeza que ele passou o resto do dia muito puto, ele me passou acelerando com tudo, abriu a janela, me xingou, ou seja, ele vai ficar cheio de hormônio de estresse, vai chegar na casa dele daquele jeito, vai reagir provavelmente com a esposa dele, que provavelmente não tem essa auto-percepção e esse conhecimento, e vai criar uma noite ruim pra ele, por causa de uma situação que nem era o que ele tava pensando que era, e se eu tivesse falado pra ele, ô brother, me perdoa, o carro tá capengando, tô só tentando chegar em casa, ele teria me ajudado, porque o ser humano, ele é bom, o ser humano é amoroso, o problema é que a gente tem essa percepção, de que o outro tá fazendo alguma coisa pra machucar a gente, e é o nosso automático muitas vezes. É muito engraçado ver esses vídeos, tipo assim, o cara vem todo brabão pra falar com o cara, o cara abraça o vídeo, irmão, desculpa, eu errei, o cara fala, não, mas... Ele fica desconfortado, tá de boa, tá de boa, não, fechou. Exato, eu faço isso no trânsito o tempo todo, eu faço uma cagada, o cara vem pra mim e chega e fala, irmão, me perdoa, o cara olha assim, não, tudo bem, você não alimenta ele, que daí já é outro assunto que dá pra falar. Ah, não sei o que, vai embora. Irmão, agora eu queria que você deixasse uma mensagem pra o pessoal que tá assistindo, e que, tanto para as pessoas que não acham valor ainda em estudar sobre a nossa mente, o poder dela, sobre os nossos sentimentos, sobre nossas emoções, tem aquelas pessoas que sabem que é importante, mas ainda não conseguem encontrar o caminho. Show. Eu acho que eu comecei falando sobre isso, e eu acho interessante finalizar falando isso, que a única pessoa, a única coisa que tá entre você e os resultados que você almeja ter é você mesmo. Então, a partir de agora, tenta sempre pensar nisso, como que eu tô no meu lugar, tô na minha frente de eu atingir os meus objetivos. E lembra, começa com uma pergunta, que a partir do momento que você coloca essa pergunta, o seu cérebro, ele começa a buscar a resposta. Então, se você vir com essa perspectiva, automaticamente você vai começar a encontrar certos bloqueios que você tem. Uma outra coisa, porque o público de vocês é um público empreendedor, e até nesse evento que eu tava nesse final de semana, a gente fez vários grupinhos ali pra fazer algumas dinâmicas, e todo mundo compartilhava que o maior desafio são pessoas. Todos os empresários, ah, não, porra, só tem pessoa ruim, só tem, daí traz a geração, essa geração é preguiçosa, ah, não quer fazer nada. Será que não é essa percepção que faz com que você encontre pessoas ruins, ou que você não tenha paciência para, de fato, treinar novos líderes pra sua operação? Então, hoje eu acho que a minha maior fortaleza é de fato liderar pessoas. Pra mim, eu acho que pessoas é aquilo que eu já tô um bom caminho ali estudando e dominando, e a crença base que eu tenho é que todo ser humano tem potencial ilimitado. Todo ser humano tem potencial ilimitado. Então, a partir desse entendimento, dessa certeza, é muito mais fácil você treinar alguém, você ter mais paciência com alguém, porque a pessoa não nasceu, ai, eu sou debilitado, eu sou burro, eu sou, eu gosto de ser preguiçoso. Nenhum ser humano gosta disso. Ninguém. A pessoa preguiçosa, preguiçosa é uma pessoa que tá perdida, ela não quer ser, ninguém vem pra, ah, eu vim pra terra pra ser preguiçoso. Não, a gente quer, de fato, ser respeitado, ser amado, fazer a diferença, é uma das necessidades básicas do ser humano. Então, a partir de agora, tenta olhar pro ser humano dessa forma. Porra, todo ser humano tem potencial ilimitado. Então, agora, a partir disso, eu preciso treinar essa pessoa da forma correta, para que eu desenvolva um líder, que vai, de fato, se tornar alguém que vai fazer com que eu chegue no próximo nível da minha operação. Bum! Dropa o mic. Pode. Perfeito. De verdade, muito obrigado. Tamo junto. Muito papo. Foi simples. É, basicamente, resumiu ali, segmentou tudo que a gente já trocai ideia quase todo dia, né? Que a gente fala quase todo dia. A gente fala muito sobre isso, né? A gente fala muito sobre isso, né? Muito sobre isso. E é o mais importante, porque a nossa mente cria a realidade. A nossa mente, tudo que você tá vivendo, é porque a sua mente criou isso. Tudo, 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 tudo. Então, a partir disso, é só mudar a sua mente que você muda a sua realidade. E pra isso, arrasta pra cima. Arrasta pra cima aqui, link na lista. E como é que a gente pode te achar nas redes sociais? Como é que te acha aí? A Germano O, arroba A Germano O, é meu Instagram. E quando você vai tomar vergonha na cara e começar a criar conteúdo sobre isso pra mudar a vida de cada vez pras pessoas, mano? Agora. Agora? Amém. Eu tô criando, porra. Tá criando? É verdade. Droga! Pessoal, espero que vocês escutem esse podcast, não só uma, mas cinco, dez, vinte, até vocês, de fato, entenderem, aplicarem na vida e começarem a colher os resultados. E o André, uma coisa que eu gosto dele é que ele é totalmente humilde pra falar que, talvez agora, nesse momento, enquanto ele não escreve o livro dele, é ler o livro do Dr. George Spencer. Vocês não vão se arrepender. E não é só um livro, é os três livros, né? Isso. É quebrando o ápito, você é você mesmo, você é o placebo e tornando-se sobrenatural. Caralho! Nossa! Que corona! Victor, coloca em algum lugar aqui, hein? Às vezes é isso. É isso. Rapaziada, tamo junto e até o episódio da semana que vem. Valeu! Valeu!